Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia há um ano, milhões de pessoas fugiram do país. Uma delas foi o nigeriano Olawali Abdu-Majid, que não se esquece do medo que sentiu. Pensei que só vinham soldados de infantaria e tanques. Não sabia que vinham aí também ataques aéreos. Então o que me deixou mesmo com medo e muito assustado foram os ataques aéreos. Por isso, Olawali decidiu fugir. Fomos para o centro da cidade de Dnipro às 9 horas da manhã. Ali apanhamos um autocarro que nos deveria levar a Uzrod, depois para Chernitz, e então escaparmos do país. Quatro de nós continuamos a viagem de Chernitz a Uzrod, de Uzrod a Zaoni. Zaoni é a fronteira entre a Ucrânia e a Hungria. Depois, algumas pessoas disseram que a Alemanha era um bom país, mas acabei vindo à Holanda. Olawali é um de 20 mil jovens africanos que foram estudar para a Ucrânia. Eu vi na Ucrânia um trampolim. Terminados os estudos e com o certificado da Ucrânia, poderia ir onde quisesse à busca do mundo que sonhava. Agora, Olawali vive num abrigo de refugiados em Dordorets, na Holanda. Por que eu havia de querer voltar para a Nigéria? Não tenho motivos para voltar. Não há razão. Não há nada para mim lá. Se houvesse algo para mim lá, não teria ido para a Ucrânia. E não sou eu que penso desta forma. Eu que penso a média de jovens nigerianos. O país não tem condições para voltarmos. Entretanto, Olawali encontrou um novo grupo de amigos. Quando cheguei, conheci pessoas que estavam na mesma situação, ou pior, todos fugimos da Ucrânia. Faz sentido. Penso porque, como se diz, pessoas afins atraem-se. É mais fácil relacionarmos com pessoas que tiveram as mesmas experiências. O próximo passo de Olawali é matricular-se numa universidade na Holanda. Primeiro, quero legalizar a minha situação. Preciso saber qual é o meu estatuto. A partir daí, poderei considerar algumas universidades. É o que tenho estado a fazer. Olawali quer continuar os seus estudos em medicina, mas também espera seguir o seu sonho de se tornar ator. Acredito que algo de bom está por vir muito em breve. E mal posso esperar. Algo grande me espera. E tenho uma bela vida pela frente. É isso, Olawali. Enquanto houver a vida, há esperança.